A Anvisa aprovou a aplicação da vacina Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos. A decisão foi unânime. Nessa quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 5 anos de idade com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Os resultados positivos da imunização realizada na China e no Chile embasaram a decisão da agência reguladora. Nenhum óbito foi relacionado à vacina Coronavac desde o início da vacinação no Brasil, tanto em crianças e adolescentes quanto na faixa acima de 18 anos. Então, não temos nenhum evento adverso que tenha resultado em óbito comprovadamente pela vacina Coronavac. No país inteiro, mais de 12 mil crianças já foram hospitalizadas nesta pandemia e 900 mortes de menores de 5 anos foram atribuídas à Covid-19. Vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 pode ajudar a evitar que elas fiquem gravemente doentes se contraírem o novo coronavírus. A vacinação de crianças também pode ajudar as famílias, proporcionando maior confiança aos pais cujos filhos frequentam creches, escolas e outras atividades. A mesma formulação que é usada para adultos hoje, na mesma dose de 600 SU em meio ml, com uma posologia de duas doses no intervalo entre 28 dias, na faixa etária de 3 a 17 anos, e não aplicar em crianças com imunocomprometidas. Maril affections foram atribuídas.